Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês sete atitudes pra melhorar a autoestima. Se você tá chegando aqui agora, esse vídeo é mais um episódio da nossa série autoestima, essa série maravilhosa que eu iniciei aqui no meu canal em 2020, pra poder ajudar vocês a se conhecerem, a se tornarem a sua melhor versão, trilharem esse caminho, né, de desenvolvimento, de melhora todos os dias. E já tem vários vídeos aqui na série, né, eu convido vocês a maratonarem, caso ainda não tenham maratonado, então o link da playlist sempre fica aqui na descrição, pra vocês aproveitarem e compartilharem com as amigas. E hoje eu vou falar pra vocês sete atitudes, sete coisas que você pode fazer a partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, você já pode colocar essas coisas em prática e elas vão te ajudar a elevar a sua autoestima. E conforme eu for falando cada uma dessas sete coisas, eu vou dizendo o porquê que elas podem te auxiliar na sua autoestima, como colocar em prática. Então, quis trazer algo, assim, bem palpável pra vocês, que aí vocês vão analisar, será que eu tô fazendo isso? Será que eu preciso, né, desse hábito, dessa atitude aqui na minha vida? Enfim, aí vocês vão analisando, vão vendo, né, cada ponto dessa lista que eu vou falando aqui. Então, se vocês gostam de vídeos assim, de listas, dicas práticas, me contem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais. Então, bora lá. Primeira coisa, parar de reclamar. Eu sei que essa é difícil. Antes de começar esse vídeo, eu tava aqui reclamando, né, ai, tá calor, ai, não sei o que, não, não, ai, o barulho, não, não. Aí depois eu falei, não, pera, de que que adianta eu ficar aqui reclamando, né? Vai resolver a situação? A pessoa que é madura, ela busca uma solução, ao invés de ficar simplesmente reclamando por reclamar. A reclamação, tem gente que acha, né, que é um desabafo, que vai aliviar, que vai... Beleza, né? Talvez até pode aliviar por um momento, mas talvez vai trazer um peso pra situação, que você pode acabar criando dois problemas, sabe? Primeiro tem o problema, que é o problema que você está reclamando dele, E aí vem o segundo problema, que é a sua reclamação, que talvez pode te gerar um estresse, pode gerar uma situação constrangedora. Então, a reclamação já é outro problema, além do problema que você já tem. A pessoa que é madura, e consequentemente, a pessoa madura, tem mais autoestima, porque ela se conhece mais, ela busca coisas estimáveis pra sua vida, e logo mais eu vou falar sobre isso. Então, a pessoa que é assim, né, que busca não reclamar e busca soluções pra sua vida, com certeza ela vai ter mais autoestima, porque ela vai ter mais leveza diante da vida. Ela vai ter postura mais positiva, não no sentido de pensamento positivo, né? De você pensar em algo positivo e aquilo vai acontecer. Não é nesse sentido, mas é no sentido de você ter esse olhar otimista. Quando você tem esse olhar otimista, você olha pro problema querendo buscar uma solução, querendo ver um ponto mais positivo ali, algum aprendizado e tudo mais. Então, se você parar de reclamar hoje, assim, parar de reclamar seja das pequenas coisas. Sabe aquela reclamação que às vezes parece até uma brincadeirinha, uma... Ai, tô puxando papo, aí você reclama de alguma coisa. Até esse tipo de reclamação, às vezes, é chata, sabe? Porque, às vezes, não acrescenta em nada. Busca não ficar murmurando, não ficar reclamando. Tenta buscar uma solução pros problemas, porque você vai ver como isso vai fazer com que você se sinta mais capaz, mais confiante e mais leve também diante da vida. Isso vai tirar um peso e, consequentemente, vai interferir na sua autoestima. Pode reparar, muitas vezes, quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente tá numa fase que a gente acaba reclamando mais, murmurando mais, tendo um olhar mais negativo sobre as coisas. E, em contrapartida, naqueles momentos que a gente tá se sentindo mais leve, mais confiante, mais... Com a autoestima melhor, né? A gente não tá reclamando tanto. A gente tá tendo um olhar diferente pra vida. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda atitude é fazer um pouco todo dia. Esse um pouco todo dia, eu gosto de falar muito lá no meu Instagram, já falei muito com as minhas alunas do clube também. Se você não sabe o que é o clube, é a minha assinatura pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornar a sua melhor versão. Lá, a gente, de fato, ajuda umas às outras, né? Nós somos um grupo e lá a gente tem esse contato umas com as outras. Eu tenho esse contato diretamente com vocês, né? Temos aulas sempre, vários módulos, várias jornadas. Enfim, é realmente uma preciosidade. No momento, a gente tá com as inscrições fechadas, mas logo, logo a gente vai abrir. Então, eu vou deixar a lista de espera aqui na descrição. E lá no clube, eu gosto muito de falar sobre isso pras minhas alunas, desse um pouco todo dia. E aí, tem uma frase que eu sempre gosto de mencionar em relação a isso, né? Das pequenas coisas, que é o seguinte, você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos. Então, às vezes, quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente quer mudar algo, né? Ai, eu tô me sentindo mal, né? Eu não consigo sair do lugar, eu queria ler mais livros, ou eu queria me desempenhar melhor no meu trabalho, ou eu queria me cuidar mais, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí, sei lá, queria me cuidar mais, por exemplo, né? Às vezes, você tá precisando fazer um monte de coisas, né? Você queria, às vezes, cortar o cabelo, queria fazer a sobrancelha, queria fazer isso, fazer aquilo, você não... Tá sem tempo. Se você faz um pouquinho todo dia, né? Se você tira 5, 10 minutos por dia pra implementar aquele hábito que você quer, que você sabe que vai te auxiliar na sua autoestima, quando você vê, você já desempenhou muito, você já avançou muito. Então, um hábito que eu faço um pouco todo dia é o hábito da leitura. E isso me ajuda muito na minha autoestima, porque expande os meus horizontes, me faz aprender coisas novas, a me conhecer também, porque através das leituras que eu faço, eu vou aprendendo coisas, né? Em relação àquilo que eu preciso melhorar, enfim. Então, esse um pouco todo dia, em relação a um hábito, é algo que, se você implementar a partir de hoje, você vai ver a diferença que faz, né? Você também, assim como o ponto anterior, você vai se sentindo mais capaz, porque você vê que, nossa, hoje eu fiz um pouquinho, ontem eu fiz também, ontem eu fiz também. Já tem um mês que eu tô fazendo isso, e olha só o quanto eu avancei. Então, é um pequeno hábito que se torna grande, se você faz ele todos os dias. A terceira atitude é se arrumar pra viver. Quem me segue lá no Instagram também me vê falando muito sobre isso, né? Vocês já se arrumaram pra viver hoje? Essa frase, né? Esse lema, assim, surgiu, porque uma vez eu ouvi uma frase assim, eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver. E eu falei, gente, é isso, né? Eu sou o tipo de pessoa que trabalha em casa, né? A maioria do meu tempo eu passo em casa, trabalhando, né? Gravando conteúdos, ficando com o meu filho, com o meu esposo, com a minha família, enfim. Então, a maioria do meu tempo eu tô em casa. E se eu fosse me arrumar só pra sair, né? Só pra eventos e ocasiões especiais, eu raramente iria me arrumar. Eu comecei a implementar esse hábito na minha vida, de me arrumar pra viver. E aqui, essa dica, ela é tão importante por quê, né? Daria um vídeo só sobre se arrumar. Inclusive, me conta aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só sobre esse tema, que eu posso destrinchar mais, explicar mais algumas coisas e dar algumas dicas mais pontuais. Mas, basicamente, quando você se arruma, você se olha no espelho e você tá ali pronta pro dia, né? Eu sempre gosto de falar isso também. Vocês já estão prontas pro dia? Eu tô pronta pro dia. Então, se você precisar sair, você já tá pronta. Se você precisar resolver alguma coisa, você já tá pronta. E mesmo que você não precise sair, né? Você se olha no espelho, você vê que você tá, né, arrumada, tá disposta. Você vê que isso te dá um ânimo pra desempenhar as tarefas do dia. Isso faz também com que você mostre àqueles que estão ao seu lado que eles são importantes. Então, você não fica de qualquer jeito em casa porque você também ama as pessoas que estão na sua casa. Você ama a sua família. E não só aqueles de fora, não só os do trabalho, não só as pessoas que você vai encontrar numa festa, enfim. Mas as pessoas que estão ali no seu dia a dia, a sua família, aqueles que você mais ama. Então, pra que você vai ficar de pijama? Por que você vai ficar de qualquer jeito se eles são os que você mais ama? Então, aqui, também, o outro ponto é que não é você ficar super montada em casa, né? Por exemplo, aqui, tô com essa camisa, não sei o que, mas eu dei um up aqui no look pra fazer essa gravação. Mas eu sempre vou adequando a realidade, adequando o momento. Então, eu tava aqui com a camiseta, uma calça, né? Cabelo solto, a maquiagem básica, pronta pro dia de um jeito simples, né? Mas já é muito, né? Mil vezes melhor do que estar de pijama, do que estar de qualquer jeito, né? Desleixada. Implementem esse hábito porque vocês vão ver o quanto nos dá força, o quanto nos traz mais ânimo, mais vida. E aí, entra também de acordo com o seu estilo. Ai, Ana, eu não gosto de jeito nenhum de me maquiar. Eu tenho que me maquiar? Claro que não. Você vai ver de acordo com a sua realidade. Algumas vão passar um protetor, vão fazer um penteado, vão... Sabe? Você vai vendo de acordo com a sua realidade mesmo, com o seu estilo também. Mas o importante é você se arrumar e ficar pronta pra viver, pronta pra encarar o dia da melhor forma possível. Talvez vocês ouçam um leve chiado no fundo é porque começou a chover aqui. Quarta atitude é parar agora de falar mal dos outros. Sabe aqueles comentários maldosos, aqueles comentários maledicentes, aquelas fofocas, aquele comentáriozinho que você faz com a amiga, que você faz com a pessoa, ou aquele próprio pensamento que você tem, né? Quando você vê alguém, quando você vê uma foto. Sabe essa coisa de sempre ficar querendo tirar conclusões dos outros? Você tem que estirpar isso da sua vida agora, tirar isso da sua vida agora. Isso vai te ajudar tanto no seu relacionamento com os outros, né? Porque você vai parar de ficar pensando coisas sobre os outros, supondo coisas sobre os outros. Em último caso, né? Julgando os outros. Só que um fato, né? Ninguém julga ninguém, né? Só há um juiz. A gente pensa coisas sobre os outros, né? Mas a verdade é que só há um juiz. Ninguém tem o poder de julgar ninguém. Mas, enfim, né? Eu digo julgar nesse sentido de ficar pensando coisas nos outros. A gente tem que tirar isso da nossa vida. Porque isso, como eu tava falando, atrapalha o nosso relacionamento com os outros, atrapalha o nosso relacionamento com a gente mesma, né? Assim, a forma como a gente se enxerga. Porque se a gente tem esse olhar sempre querendo alfinetar, sempre querendo ver uma coisa ruim, um defeito em todo mundo, sempre querendo falar dos outros, enfim, tirar conclusões dos outros, a gente começa a fazer isso com a gente, vira um ciclo mesmo, né? Então, isso de parar de falar mal dos outros vai te ajudar até na comparação. Às vezes, quando a gente se compara muito com os outros, a gente começa a querer falar mal, a ver os defeitos para compensar, né? Então, eu vejo uma pessoa que tem algo que eu não tenho, que tem uma qualidade que eu não tenho, que tem algo que eu não tenho, eu começo a me comparar, aí eu começo a ficar com inveja, e aí eu começo a ver os defeitos daquela pessoa para compensar. Então, eu tenho que tirar isso da minha vida. Então, atitude número 4, parar de falar mal dos outros, parar de ficar pensando coisas dos outros, para já, para hoje, para agora. Atitude número 5, exame de consciência. Minhas alunas do clube também já sabem muito bem dessa dica, eu falo bastante, eu bato muito nessa tecla, porque ela, de fato, muda a vida, muda a nossa visão sobre a gente, afeta a nossa autoestima. Por quê? O exame de consciência é você olhar, né, para dentro de si, para as suas ações, para o que você tem feito, para as suas intenções, e se perguntar, né, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e o que eu devo fazer para melhorar. Então, é um exame que não fica só no pessimismo, né, de olhar para os seus pontos negativos e se lamentar, não sei o que, e ficar no fundo do poço e não ter mais esperança. É o contrário, você olha, sim, com tristeza, né, para os seus defeitos, porque isso não é algo bom, né, é algo que a gente quer lutar contra e quer melhorar. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa esperança, porque você sabe que alguma coisinha boa ali tem também, né, dá para aproveitar, a gente tem também as nossas boas inclinações, as coisas que a gente acerta, e a esperança entra também no ponto de que eu vou pensar, né, o que eu posso fazer agora, a partir de hoje, para melhorar. É você traçar esses propósitos, né, traçar esse caminho para seguir em frente, esse caminho de melhora. e isso eleva a sua autoestima tanto pelo fato de que você vai buscar ser melhor, de que você vai enxergar, né, opa, peraí, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu tenho ido bem, isso aqui é o que eu vou fazer a partir de agora, né, então eleva a sua autoestima por esse motivo, porque você vai buscando ser melhor e só se estima o que é estimável, né, então por isso a gente tem que buscar ser melhor, buscar coisas boas. E também pelo outro ponto, né, aqui entra, assim, um ponto fantástico do exame de consciência, é que se você se conhece, se você sabe os seus defeitos, se você sabe as suas qualidades, se você sabe as suas inclinações, se você sabe quem você é, pode ser que no começo isso te doa um pouco, porque a verdade às vezes dói, e a gente vai olhar para dentro e a gente vai falar, preciso melhorar muita coisa, mas por outro lado, é algo que te liberta, no sentido de que se alguém vem falar algo de você, seja um elogio, seja uma crítica, isso não vai te abalar, isso não vai te desestruturar. As pessoas que têm o costume, que têm prática de fazer o exame de consciência, são pessoas muito mais fortes, são pessoas muito mais decididas e muito mais, assim, bem resolvidas, no sentido de que não é qualquer coisa que vai amolecer aquela pessoa, né, você não está ali conforme o molde dos outros, porque quem não se conhece vai se moldar pelo que os outros estão falando, então primeiro você fica ali toda feliz pelos elogios, né, ah, estão te elogiando, só que aí quando vem a crítica, quando vem um comentário negativo, o seu mundo desmorona, porque você estava se moldando conforme os elogios, e a verdade é que a gente sabe que até os elogios que a gente recebe, às vezes eles não são verdadeiros, então se você se conhece, se você analisa o que você fez de bom também, você vai saber se aquele elogio é verdadeiro, se não é, é claro que de toda forma você vai agradecer, você vai ser grata, mas você tem que ter essa consciência, né, eu falo por mim que trabalho aqui com a internet, todos os dias tem comentários, né, de vocês talvez elogiando alguma coisa, falando alguma coisa, e eu preciso ter essa consciência de quem eu sou, porque eu sei que vocês não conhecem os meus defeitos, vocês não me conhecem no meu dia a dia, nas minhas fraquezas, então eu tenho que ter essa consciência de quem eu sou, pra eu não me deixar levar pelos elogios e ficar cega mesmo, né, então é muito importante o exame de consciência, porque ele vai elevar a nossa autoestima, vai fazer a gente se conhecer, vai fazer a gente buscar esse caminho de melhora e vai fazer com que a gente não se amoleça, não se desmorone muito fácil com o que os outros estão falando sobre a gente. Atitude número 6, aprender novas habilidades. Ana, como assim? Vamos lá. Eu tava falando, né, que a gente só estima aquilo que é estimável, e é muito comum quando a gente tá, esteja se sentindo inútil, meio sem, sem conseguir fazer algo concreto mesmo, a gente fica com a autoestima baixa, porque a gente tem essa necessidade de conseguir desempenhar algo, e aí quando a gente não consegue, quando a gente tá se sentindo assim, meio sem lugar, meio sem habilidade, meio sem conseguir fazer as coisas, aquilo nos afeta. Por isso é muito comum que os adolescentes tenham autoestima baixa, por vários motivos, mas alguns pode ser por esse, porque o adolescente já não é mais criança, então já não é mais 100%, né, dependente dos pais em algumas coisas, mas também não é um adulto, ainda não desempenha tarefas, ainda não sabe fazer coisas de adulto, enfim, né. Aí às vezes eles se encontram nesse meio termo, né, do tipo, nossa, eu ainda não trabalho, ainda não tenho uma força, digamos assim, atuante no mundo, mas eu já não sou mais aquela criança que só recebe, então eles se veem nesse impasse, né, e aí acabam, talvez muitas vezes, se sentindo inúteis, se sentindo incapazes. Por isso, é muito importante que os adolescentes, e não só adolescentes, mas em qualquer fase da nossa vida, a gente aprenda habilidades, a gente aprenda a fazer, sei lá, a cozinhar alguma coisa, a fazer algum prato, a ajudar em casa, a fazer uma mesa posta, a arrumar a cama com delicadeza, a saber, né, arrumar a cama, colocar as coisas no lugar, enfim, pequenas coisas, pequenas habilidades, que já elevam muito a nossa autoestima, porque a gente se sente mais capaz, a gente se sente, tipo, nossa, eu consigo fazer alguma coisa que é boa, que é estimável, então a minha autoestima se eleva. Por isso, alguns adolescentes que têm autoestima elevada, são aqueles adolescentes que são bem formados, que são bem educados, que auxiliam os pais em casa, que sabem ajudar na cozinha, que sabem preparar alguma coisa, que têm essa autonomia em certas coisas, sabe, então isso é algo muito importante no desenvolvimento da nossa autoestima. E atitude número sete, pra fechar, é servir aos outros. Os atos de serviço, eles são muito importantes nesse nosso caminho de autoestima, porque aqui, linka muito com o que eu falei na atitude anterior, que é sobre habilidades e tudo mais. O serviço ao outro, ele faz com que a gente saia do nosso egoísmo, do nosso mundinho fechado e tudo mais, e faça com que a gente vá de encontro ao outro. E quando a gente ajuda o outro, quando a gente faz algo pelo outro, mesmo que o outro não reconheça, e aqui é um ponto muito importante, a gente não deve ajudar, servir aos outros, esperando recompensas, esperando elogios, esperando aplausos, a gente tem que, inclusive, esperar não ser vista, muitas vezes, né? Mas fazer aquilo, simplesmente pensando nos frutos que você quer gerar, e não nos aplausos, nos elogios que você quer pra você, sabe? Mas pensando no outro, pensando no bem do outro, que, consequentemente, vai ser um bem pra gente também, né? Quando a gente vê que algo que a gente fez ajudou o outro, foi um bem pro outro, aquilo nos eleva. E eleva a nossa autoestima, porque a gente vê que aquilo é algo estimável, que aquilo é algo bom. Nós fomos feitos pra isso, né? A gente veio pra servir e não pra ser servido. E é nessa entrega, nesse amor para com os outros, de forma concreta, nas pequenas coisas, vai fazendo com que a nossa vida ganhe mais sentido. Então, quem nunca fez algo pelos outros, né? Sei lá, ajudou uma pessoa, serviu um jantar pra alguém, né? Preparou uma comida, preparou uma refeição, ou simplesmente ajudou um desconhecido na rua e depois se sentiu, sabe? Com aquela sensação boa, assim, de dever cumprido. Porque a gente foi feito pra isso, né? A nossa vida é pra gente se gastar, pra gente se doar. Tem uma frase, assim, que eu gosto muito, né? Que é, se poupar é se perder. Quanto mais a gente fica querendo se reter, se poupar, é, ai, não, 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 mas a gente se perde, porque a nossa vida, ela foi feita pra se gastar, né? A vela pra iluminar os outros, pra levar a luz pros outros, ela tem que se gastar, se consumir. Da mesma forma, o sabonete pra limpar, pra perfumar, ele tem que se gastar também. Então, a nossa vida é assim. E assim, a gente vai encontrando mais sentido nas coisas que a gente faz e, consequentemente, a nossa autoestima se eleva, porque isso são coisas estimáveis, são coisas que a gente almeja, de fato. Bom, aqui eu fui compartilhando com vocês algumas atitudes, algumas dicas práticas, né? Mas se você maratonar aqui essa sere autoestima, você vai ver quanta coisa você consegue absorver, né? Por exemplo, falei sobre essa questão da comparação, né? De parar de falar mal dos outros. Tem vídeo aqui na sere autoestima só sobre comparação? Tem um outro que eu falo mais sobre isso, né? De falar mal dos outros, de pensar, ah, não, fulano precisa ouvir isso desse vídeo, eu não preciso porque eu já tô bem, né? Eu já tô ótima, eu não preciso melhorar nada, só fulano que precisa, olha o tanto de defeito que fulano tem, né? Então tem vídeo aqui na sere autoestima sobre isso. Por isso, eu recomendo vocês a maratonarem, né? Porque talvez vocês tenham ficado com essa sede de aprender mais, né? Eu joguei aqui as sete atitudes, mas se você quiser aprender mais, eu te convido a maratonar essa série. E se você quer de fato trilhar esse caminho sólido, esse caminho que você vai ter pessoas ali do seu lado que estão trilhando o mesmo que você, e ter também o meu acompanhamento, né? As aulas, os encontros ao vivo que a gente tem, te convido a fazer parte do clube, tá? A lista de espera tá aqui na descrição. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que mais chamou a atenção de vocês, qual dessas atitudes, qual vocês já colocam em prática, qual vocês querem colocar, e compartilhem com a amiga que vocês acham que vão gostar desse tema, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau!